Eu tô cheio de kit, tô cheio de beat De poste e rebaixada, tô de diário 20 Quer copiar meu flow porque sabe que é hit Tu não resiste, clica no link Tô cheio de kit, tô cheio de beat De poste e rebaixada, tô de diário 20 Quer copiar meu flow porque sabe que é hit Tu não resiste, clica no link Eu vou subir mais alto, céu é o limite Que o dinheiro que eu tenho hoje multiplique Quando eu chegar no topo eu vou fazer um beat Do mesmo tipo que é da x-click E a partir de agora nós que tá na cena Eu logo avisando vou causar problema Nunca foi o fuck, vai sair de cena Então não entenda que eu tô na reta Agora a verdade fala mais alto Que o moleque tá quase milionário As beats jogando a bunda pro alto Quer colar com os menino visionário Agora a verdade fala mais alto Que o moleque tá quase milionário As beats jogando a bunda pro alto Quer colar com os menino visionário Agora a verdade fala mais alto Que o moleque tá quase milionário As beats jogando a bunda pro alto Quer colar com os menino visionário Agora a verdade fala mais alto Que o moleque tá quase milionário As beats jogando a bunda pro alto As beats jogando a bunda pro alto Quer colar com os menino visionário Eu vou subir mais alto Eu vou subir mais alto o céu é o limite O dinheiro que tenho hoje multiplico Quando chegar no topo eu vou fazer um brinde Com o mesmo time que é da x-link E a partir de agora é nóis que tá na cena Vou logo avisando vou causar problema Porque nunca foi o pó que vai sair de cena Então nem tenta que eu tô na reta Agora a verdade fala mais alto Que o moleque tá quase milionário As que te jogando a bunda pro alto Que é bola com os menino visionário Agora a verdade fala mais alto Que o moleque tá quase milionário As que te jogando a bunda pro alto Que é bola com os menino visionário